vamos lá que zap vamos então vai lá ajudar a roda pra gente aí o zap é o caião respondendo bom dia caio bom dia braulio e após o senhor jesus eu queria primeiro agradecer a vocês a oportunidade de mandar esse vídeo com essa dúvida e agradeço a deus pela vida de vocês servos de deus usados a propagação da palavra o evangelho muito obrigada ontem na igreja eu fui ao culto gosto muito de ao culto e nós tivemos uma pregação acerca daquele texto onde maria ela quebra aquele vaso que tem um vento precioso aos pés do senhor jesus e judas estando presente ele diz que aquilo era um desperdício porque deveria ter sido vendido para se dar aos pobres e a palavra do senhor diz que é porque ele era ladrão e ele tinha bolsa então judas era ladrão e ele tinha bolsa jesus chamou para ser discípulo um ladrão os discípulos os demais discípulos conviviam com o ladrão as pessoas ouviam a pregação de um ladrão e como era isso os discípulos sabiam que ele era assim que ele era ladrão e isso ficava desse jeito mesmo como era essa relação essa característica dele era oculta na verdade eles não sabiam a palavra que nos desmuda isso como é que a gente pode ver essa condição de judas jesus e os discípulos nesse relacionamento sendo judas um ladrão ao que parece desde sempre obrigada irmãos queridos um grande abraço que o senhor abençoa e sustente a vida de vocês todos os dias amém um beijo para você também minha filha não querida judas tornou-se ladrão ele é uma dessas manifestações humanas nas quais o indivíduo começa com uma certa intenção e termina completamente com outra como por exemplo os grandes ladrões religiosos que eu conheço neste país e são muitos uma horda de ladrões ricos roubadores mesmo como diz o novo testamento eles todos praticamente não começaram ladrões eu conheço a maioria deles pessoalmente desde há muitos anos muitos anos sei como alguns começaram tinha havia sinceridade no coração no início havia desejo havia sonhos até equivocados mas havia havia vontades em alguns deles até meio megalômanas mas ainda eram vontades puras não eram as expressões daquilo que a gente vê agora e eu vi como todos eles foram se desviando se eu mencionassem os nomes aqui vocês iriam ficar chocados eu iria dizer fulano conheci com a idade tal tinha 17 fulano tinha 18 fulano tinha 19 deltrano já tinha 26 mas eu conheci ainda assim com essa atitude com essa vontade e vocês iriam ficar chocados de ver como eles foram se judas escariotizando no processo segunda coisa a narrativa que diz isso por exemplo a mais explícita quanto a chamar judas de ladrão são sempre as narrativas de joão do evangelho de joão são as mais fortes e onde mais a coisa se repete o evangelho de joão foi escrito querido mais ou menos uns 60 anos depois de judas escariotis ter morrido judas judas já era histórico judas já era interpretado há muito tempo eles não conviveram com um ladrão havia um ladrão no convívio deles que eles só vieram reconhecer como ladrão depois que ele se manifestou como ladrão e traidor depois disso aqui a leitura foi feita pelos apóstolos que foram companheiros dele é sempre uma leitura posteriori se não seria cinismo absoluto seria calhordice seria sacanagem de jesus do evangelho não ele não chamou um ladrão ele chamou um homem chamado judas provavelmente o mais intelectual do grupo o mais academizado o mais instruído daquele grupo o mais politizado provavelmente o que tivesse o melhor arcabouço de entendimento sócio político econômico do que estava acontecendo na região e carregava ideologias e não era o único que tinha suas ideologias messiânicas simão zelote também era discípulo apóstolo nome zelote porque ele tinha feito parte do partido zelote que era um partido hiper radical de esquerda que frequentemente praticava atos violentos em nome do seu zelo espiritual fanatizado mas jesus o chamou e ele foi se educando no evangelho mas o apelido de o zelote ficou parece até como uma manifestação de ironia relacional simão zelote simão o mst o cara chegou e foi sofrendo alterações de percepção alguns sofrendo por o bem você vê como é que pedro chega chega todo maluquinho né pedro chega muito maluquete devagar ele vai se tornando sóbrio uns chegaram duvidosos devagar foram se aprofundando na consciência uns chegaram como ouvidos pelo perdão que tinham recebido como mateus que se comparava com aquilo tudo e provavelmente estivesse numa crise de angústia enorme por causa das culpas pessoais que carregava e olha jesus passar todo dia e ouve o que ele diz até que um dia jesus que que o sabe desde sempre passa por ali chama o pelo nome diz me segue vem comigo e o cara largou tudo e foi foi um acontecimento instantâneo não foi processual aconteceu no instante foi a decisão de em sendo chamado ir e você veja que o evangelho dele como ele era um cara ali que lidava com números ele era um coletor coletor de impostos matemático economia o evangelho dele é onde que tem as parábolas mais cheias de número economia é matemática citações desse tipo de lucas também tem mas mateus e lucas são fatos mateus é abundante nisso imposto questões relacionadas a isso tributárias tributárias aparecem mais em mateus então é processo para o bem na vida dele cresceu joão como era o apelido de joão e do irmão 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 que jesus botou estouradinho é assim que jesus chamava de estouradinho e de estouradinhos meus estouradinhos eu quero cá chamava os de boa energias que significa filhos do trovão porque os caras daquele joão que botava a cabeça no peito de jesus quem elas são a jesus era aquela mansidão era capaz de, de supetão, dizer tu queres que eu mande descer fogo do céu para consumir os samaritanos? Ele que conclui a vida sabendo que Deus é amor viveu um processo até chegar lá. O dele foi para o bem. O de Judas foi para o mal. Agora, todos eles curaram enfermos, expulsaram demônios realizaram milagres. Judas Iscariotes estava entre aqueles 70 que Jesus enviou de cidade em cidade. Alguém foi o par dele naquela viagem. Ele também voltou alegre porque os demônios se lhe submetiam. Então, querida, quando é que aquilo começou? Como começa com todo ladrão religioso? Devagar. Começa devagar porque deram a ele a bolsa. porque certamente ele tinha maior capacitação e interesse contábil em preservar aquilo. Por isso deram a ele, naturalmente, tal incumbência. A gente não incumbe de nada quem não tem nenhum jeito para fazer a coisa. Ele devia ter jeito, ele devia saber, ele devia ter o interesse, ele devia ter a sabedoria, a sapiência, o conhecimento técnico, a organização. Ou, no mínimo, ele tinha disposição para aquilo. Ou manifestava ter. Ou, quem sabe, até pediu. Ou passou nas mãos de tanta gente que parou na dele. E na dele continuou. Nós não sabemos como foi. Mas deve ter sido como é a nossa volta o tempo todo. E aí o indivíduo que já tem o coração no coração algumas sementes de cobiça, de desejo, de poder, disso e daquilo. Quando tem a oportunidade, a oportunidade, a gente ouve no ditado popular, faz o ladrão. Há pessoas que jamais roubarão, a menos que tenham oportunidade. E no dia que tem a oportunidade, não conseguem não roubar. Tendo oportunidade, só não rouba quem não é, de fato, ladrão no coração e não consegue. Mas há pessoas que têm essa propensão, nem sabem que a possuem, porque nunca tiveram a oportunidade. Até que a oportunidade chega e o indivíduo é tentado por ela todos os dias até que cede. Então, minha filha, não houve nenhum processo de cinismo. Foi só um processo humano. Como acontece na tua casa, no teu primo, um primo que vocês confiavam, tua mãe chegou e disse, olha, você administra para nós. Depois ele trai tudo. Aconteceu já comigo milhões de vezes. Eu já tive muito ladrão do meu lado. Chegaram ladrões, talvez uns três ou quatro tenham sido antes de que eu os conhecesse, eu só não os discerni. Porque eram tão agradáveis. Agora, eu tive outros que se tornaram ladrões do processo. que viveram bons oito, dez anos certinho. E depois, devagar, depois de dezessete, você fica sabendo que nos últimos seis, o cara vem metendo a mão. Ai, meu Deus. Aí o coração dói. Eu tive tantos. O que foi eu que contratei o ladrão? Não. O ladrão se dissimulou, ou então, o indivíduo, pela oportunidade, pela confiança nele depositada, usou o privilégio da confiança para manipulação e foi se tornando um ladrão. aqui entre nós é a credulidade do povo o que mais circunstancializa o surgimento dos ladrões religiosos. É só isso, minha filha. Beijo para você, viu? Entre lá no caiofab.net, escreva a palavra bálsamo, nardo, Judas Iscariotes. Tem muito texto meu sobre Judas no caiofab.net. Vem me ver TV. O canal é você. Vem me ver TV. Vem me ver TV. Vem me ver TV.